Galera, olha essa ferramenta. Rastreia regiões onde estão os robôs no mercado. Pontinho vermelho, no SuperDom você vende. Pontinho azul, ponto de saída da operação. Simples assim. Pontinho verde, compra. Pontinho azul, saída. Pontinho vermelho, vende. Pontinho azul, você sai. Vamos fazer uma vendinha. Sempre onde está o ponto. Se o ponto mudar, você vai junto com ele. Até pegar sua ordem. Observe como os robôs trabalham. Olha isso. Ferramenta para o mini índice. E só funciona no SuperDom. Não funciona no gráfico. Fez a vendinha. Pontinho azul, você sai. Se o ponto azul mudar, você também muda a posição. Olha como os HFTs trabalham. Gostou da ferramenta? Então aguarde. Em breve, mais informações. E lançamento na próxima semana. Qualquer dúvida, também pode me chamar. Tem meu contato aí na descrição do vídeo. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.